Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, começando esse domingo, esta semana com informações importantes para vocês. Vou neste vídeo detalhar todo o calendário completo da sétima parcela, que vai começar já na próxima semana. Vou falar das novidades sobre a prorrogação do auxílio inicial e dessas conversas que já estão surgindo aí para tentar enganar vocês que na sétima parcela será pago R$600. Infelizmente tem muitas pessoas que ainda caem nessas conversas e por isso é importante que todos os dias eu venho lembrar vocês da realidade, da verdade dos valores e como vai funcionar essa sétima parcela e também falar das conversas sobre a prorrogação e todos os detalhes desta nova parcela, tá certo? Então eu peço por gentileza, deixa o like no vídeo, é muito importante. todos os dias aqui no canal, sempre divulgando as informações de fontes confiáveis, com credibilidade para vocês, para manter vocês informados com informações verdadeiras, tá certo? Esse é o meu compromisso e minha obrigação aqui com vocês todos os dias no canal. Por isso eu já peço, deixa o seu like, compartilha o vídeo com seus amigos, Facebook, WhatsApp e todos que vocês conhecem que recebam o auxílio inicial. Esta é uma forma grande de você ajudar aqui o crescimento do canal e contribuir com essa informação que eu estou transmitindo para você. Então já deixa o seu like, clica no gostei aí, que é muito importante. E após a vinheta, começaremos com as informações deste vídeo. Bom, vamos começar falando aí do boato, que já estão divulgando, infelizmente começam próximo ao início das parcelas, todas as vezes um boato que vai aumentar o valor das parcelas. Pessoal, não teremos aumento no valor das parcelas nessas sete parcelas, já foi seis e agora é a última e a sétima, não terá nenhum aumento. O valor é esse que você está vendo na tela, nesta imagem que é oficial do Ministério da Cidadania, mostrando e apresentando os valores para vocês. Então nessa sétima parcela também será esse valor, R$ 150,00, R$ 250,00 e R$ 375,00 para as mães-chefes de família. Agora, o que estão falando que talvez possam estar confundindo? De R$ 600,00 não é isso, é outra informação. O que é então? A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, solicitou, protocolou uma ação ao Supremo Tribunal Federal, exigindo a volta dos R$ 600,00. Isso foi pedido uma semana atrás e o Supremo Tribunal Federal deu um prazo para Bolsonaro para esclarecer se de fato terá ou não essa volta dos R$ 600,00. Este prazo, olha só, este prazo que foi dado a Bolsonaro termina nesta semana. Então, esperem por novidades ainda nesta semana a respeito desse assunto dos R$ 600,00. Para quem não sabe, não entendeu o que está acontecendo em relação a esse pedido para o Supremo Tribunal Federal enviado pela Ordem dos Advogados do Brasil, o link da notícia, da matéria, que saiu no R7.com, estará na descrição do vídeo para que todos vocês entendam como foi essa solicitação para pedir a volta dos R$ 600,00. Tá certo? Mas, para resumir, eles pediram essa volta porque, no momento, o país está passando pela maior fome de toda a década. Há muitos anos o país não passava por uma situação de fome tão grande como está no momento e, devido a isso, eles solicitaram que o auxílio mercial volte para R$ 600,00. Agora, o que vocês acham disso? Realmente isso acontecerá? Eles conseguirão que Bolsonaro volte para R$ 600,00? Não sabemos disso, mas a resposta com certeza teremos até o final desta semana. Qual a opinião de vocês sobre isso? Comentem abaixo que eu quero saber. Tá certo? Bom, agora voltando para a sétima parcela. A consulta para a sétima parcela deve sair no início da próxima semana, porque no dia 18 já começa a sétima parcela para quem é do Bolsa Família. E também as datas que eu vou apresentar para vocês nesse vídeo são definitivas, ou seja, não terá nenhuma modificação. Tá certo? Bom, então eu espero que vocês tenham entendido todos esses assuntos. Por que surgiu esses boatos que R$ 600,00 seria pago na sétima parcela? Então cuidado, não é na sétima parcela. Está previsto aí e tentando que volte R$ 600,00 nas próximas parcelas, caso haja uma nova provocação. Não é nesta sétima parcela. Tá certo? E o valor da sétima parcela segue os mesmos, como eu acabei de dizer para vocês no início do vídeo. Bom, dito tudo isso, vamos para o calendário atualizado, oficial da Caixa Econômica Federal e definitivo, com todas as datas de pagamentos para vocês agora na tela. Bom, começando então aqui para quem faz parte do Bolsa Família. Começa sempre para esse público, ele tem a vantagem de receber antes de quem não está no programa Bolsa Família. Então a última parcela do auxílio emergencial até o momento, como eu já disse, já há previsão de nova prorrogação, vários pedidos para voltar para R$ 600,00 e afins. Mas no momento, esta é a última parcela. Vai começar para o Bolsa Família então, no dia 18 agora, para os beneficiários com o início terminado em 1. 19 de outubro para os beneficiários com o início terminado em 2. 20 de outubro, beneficiários com o início terminado em 3. 21 de outubro, beneficiários com o início terminado em 4. 22 de outubro, beneficiários com o início terminado em 5. 25 de outubro, beneficiários com o início terminado em 6. 26 de outubro, beneficiários com o início terminado em 7. 27 de outubro, beneficiários com o início terminado em 8. 28 de outubro, beneficiários com o início terminado em 9. E 29 de outubro, beneficiários com o início terminado em 0. Este é o calendário até o momento previsto da última parcela para o público do Bolsa Família. E a partir de novembro, até o momento, está previsto para que todas essas pessoas aqui que estão recebendo o auxílio emergencial, que são do Bolsa Família, comecem a receber o Auxílio Brasil. Que também, no momento, está passando por alguns problemas, principalmente em relação ao valor. Até o momento, não se sabe ainda qual será o valor pago que será pago do Auxílio Brasil. Tá certo? Mas, enfim, voltando ao calendário, vamos agora, então, para quem não faz parte do Bolsa Família. Este aqui, então, é o calendário da sétima parcela para quem não faz parte do Bolsa Família. Vai começar no dia 20 de outubro, essa última parcela. Primeiro no Caixa Tem, o calendário de crédito, para depois o calendário de saque aí, nas agências inotéricas. Vai começar, então, no dia 20 de outubro, para os assírios em janeiro. 21 de outubro, nas assírios em fevereiro. 22 de outubro, nas assírios em março. 23 de outubro, nas assírios em abril e maio. Ou seja, dois meses recebendo no mesmo dia. 26 de outubro, nas assírios em junho. 27 de outubro, nas assírios em julho. 28 de outubro, para nas assírios em agosto. 29 de outubro, nas assírios em setembro. E 30 de outubro, para nas assírios em outubro e novembro. Finaliza, então, no dia 31 de outubro, para os assírios em dezembro. Este é o primeiro calendário, então, na qual todos recebem pelo Caixa Tem. Depois vem o calendário de saque. Para quem não gosta de antecipar o saque em dinheiro pelo Caixa Tem. Para quem não tem o Caixa Tem, este aqui é o calendário, então. Começa para saques, nas agências inotéricas, no dia 1 de novembro, para os assírios em janeiro. Dia 3 de novembro, para os assírios em fevereiro. 4 de novembro, para os assírios em março. 5 de novembro, para os assírios em abril. 9 de novembro, para os assírios em maio. 10 de novembro, para os assírios em junho. 11 de novembro, para os assírios em julho. 12 de novembro, para os assírios em agosto. 16 de novembro, para os assírios em setembro. 17 de novembro, para os assírios em outubro. 18 de novembro, para os assírios em novembro. E 19 de novembro, para os assírios em dezembro. Este, então, é até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, a última parcela do auxílio maniencial. Mas agora vamos conversar um pouco sobre as últimas conversas dos bastidores do governo sobre uma possível prorrogação. Vem comigo. Olha só, pessoal. Como a gente sabe, o Auxílio Brasil está previsto para ser pago com o dinheiro da reforma do imposto de renda e a reforma e o ajuste dos precatórios. Mas, olha só que informação importante. Na última semana, na sexta-feira agora, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a reforma do imposto de renda não pode estar vinculada a o recebimento de um novo programa social. E ele disse que o Senado não terá pressa alguma para votar essa reforma do imposto de renda. Ou seja, acaba com a tese de Paulo Guedes. Paulo Guedes disse que o Auxílio Brasil seria pago com a reforma do imposto de renda. O presidente do Senado, que é que decide quando será votado essa reforma, disse que não tem pressa alguma para acontecer isso. E o que foi dito anteriormente é que até o meio deste mês, ou seja, nesta semana agora, teríamos que ter uma solução para o pagamento do Auxílio Brasil. Caso não acontecesse isso, seria prorrogado o Auxílio Emergencial. E diante disso, as conversas que já estão surgindo é que o Auxílio Emergencial será prorrogado até abril de 2022. Levando em conta também que outros países estão fazendo o mesmo. Países que pagaram auxílios em seus países estão prorrogando também até o final de abril de 2022. E o Brasil deve seguir este mesmo conceito e indo até abril de 2022. Tá certo? Deixe a opinião de vocês então sobre isso. Qualquer dúvida dos calendários, comente abaixo também. A opinião de vocês é muito importante sobre todos os temas tratados aqui neste vídeo. Então comente abaixo, se inscreva no canal, não saia sem clicar no gostei, é muito importante o apoio de vocês aqui. Então clique no joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho e nos vemos no nosso próximo vídeo. Uma ótima semana para vocês, muita paz, saúde, que Deus possa abençoar a vida de vocês e nos vemos no nosso próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau!